Mamusca, de onde é que tu és? Olha, e na tua terra também havia assim brinquedos tão bonitos? Cavalinhos, peões, elásticos... Então posso dizer, posso ser para virem cá, Mamusca? Ela deu uma autorização e eu vou aproveitar. Quem é que não se lembra do peão? Quem é que não se lembra do elástico? Quem é que não se lembra da fisga? Todos nós nos lembramos desta delícia que é os brinquedos de gerações. E é Mamusca, aqui em Penafial, mesmo muito perto do Sameiro. Tem tudo isso. E quer saber o segredo? É a Andréia que os faz. Ora vamos ver toda esta linda história. Essa história começou quando veio o primeiro filho, estimula, incentiva a maternidade e a criatividade. E daí nasceu, quando engravidei, acho que nasceu ao mesmo tempo a Mamusca. Porquê a Mamusca? Ah, a Mamusca foi o meu filho mais velho, que começou aquelas coisas de criança. Mamá, mãe, mãezinha, Mamusca. Pronto, chegou a Mamusca. Entrou no ouvido. No ouvido e no coração. A loja Mamusca é uma loja com muita cor, muitas coisas bonitas, muito cativante. Sempre que venho cá há uma novidade que me cativa, que me chama a atenção e que me dá vontade de levar para casa. Ou seja, aqui encontro sempre qualquer coisa para oferecer, ou aos meus filhos, ou aos meus sobrinhos, filhados, filhos de amigas, porque realmente é uma loja que tem brinquedos, não só brinquedos, mas também artigos de paricultura, diferentes daquilo que se encontra no mercado normal. O que destaca é esta loja e o que nos impressionou, de facto, foram os brinquedos em madeira. Coisa que nós já há muito tempo que não víamos e que não usávamos, mas remonta-nos ao tempo dos nossos pais e dos avós, daqueles brinquedos de madeira, e que até é engraçado, porque digamos que criou-se aqui um nicho de mercado. E as crianças, inclusive, eu tenho duas filhas, uma de 15 e outra de 5 anos, mas ambas gostam dos brinquedos de madeira, o comboio de madeira, que a Andreia trouxe para aqui, para Penafiel, e é engraçado, é giro de ver. Francisco, esta loja é muito diferente das outras lojas de brinquedos de atualmente, não é? O que é que tu destacas mais? Dos ratinhos da Malé, que eu gosto mais é das caixas de fósforos baseadas numa caminha para os ratos. Também tem aqui uns jogos que se pode jogar, por exemplo, com o teu irmão. Qual é o jogo que mais gostas aqui? A fisga e os piões. Quando entra nesta loja, não lhe faz recordar algo da sua infância? Faz. Estes brinquedos artesanais de madeira, é tudo que nos faz recordar. Nós voltamos a ser crianças outra vez. Já ofereceu algo desta loja a alguns seus amigos? Já. Qual foi a reação deles? Adoraram. Os meus irmãos com 40 e 50 anos levaram uma fisga, levaram um peão. Foi um Natal super divertido. Eu reparei que muitos clientes elogiavam os jogos, nomeadamente da nossa geração, que agora estão a transportar à geração. Mas pergunto-lhe, tem sucesso? Tem saída? Sim, tem saída, tem. Tem saída por dois motivos. Em primeiro lugar, porque os miúdos, as crianças adoram, realmente brincam. Aquilo que nós os pais às vezes achamos que eles não vão achar piada, porque não é eletrónico, não é moderno. Acaba para eles fazer grande sucesso. E depois, porque os pais também se sentem felizes a poder fazer uma brincadeira com os filhos, que lhe faz recordar a própria infância deles. Poericultura, o que é que é isso? A Poericultura é aquilo que vocês já tiveram a oportunidade de ver em loja, os nossos Cucu Babys, as toalhas de bebê, os jogos de cama, os lençóis, os babetes, tudo o que está associado a um quarto de bebê. Estamos a trabalhar em conjunto com uma marca, que é a Piaf, que é uma parceria de excelência, em que temos uma excelente qualidade para um produto que tem tido muita procura e que tem tido um feedback maravilhoso. Se alguém chegar aqui e disser assim, olha, eu quero uma boneca assim com esta cor, porque faz lembrar a minha avó quando me deu e eu gostava de dar à minha filha. Isso é possível? Sim. A Piki e a Elisa foi um bocadinho nessa base, de ter duas amigas que lançaram um livro, depois que precisavam de transformar a Piki, sair do papel para o tecido, neste caso. E em uma conversa informal, ela falou comigo sobre isso e a Piki, aqui está. Recomendo a todas as pessoas que passem por cá, conheçam da Andreia, a Andreia não só daquilo que tem aqui à venda, também faz, ela faz prendas, faz bordados, ela faz decorações, passem por cá, conheçam a loja, falem com a Andreia que vão gostar, eu recomendo. Não hesitem em vir aqui à loja Mamusca, vale mesmo a pena, além da simpatia da Andreia e da Helena, que costumam cá estar, também é uma loja em que, quando ficamos dessa loja, vamos com o coração cheio de coisas bonitas. Imagino que querem contactar, como é que é fácil? Sim, através do telefone fixo, da loja do móvel, quase todas as minhas clientes têm o meu número de telemóvel e depois através do Facebook também. Que a página chama-se? Mamusca de Coração Infantil. Gostava que deixasse uma mensagem para os seus clientes, que já são família. Obrigada, muito especial, por eles me terem acompanhado até aqui, por me fazerem chegar até aqui e que tenho muito gosto é que eles sejam meus clientes e que lhes vou continuar a dar o meu melhor.